This could be us, so back to what I was saying This could be us A lot of people is trying to divulge Live, divulge, divulge... Here's some people say to you If you want to subscribe If you don't like whatever skill you've done Lá no meu canal Se inscreve lá no meu canal Aqui ó, apareceu o canal Aí ó, aqui vai tá o canal Aí a pessoa pode clicar e já se inscrever no seu canal Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Então, já Se vocês tiverem gostado, já deixa o like Se inscreve E falou